Poxa, meu Deus, é isso aqui, mano? Mano, do céu! Mano, o que você tá arrumando? Rafael, do céu! Mano, eu falei, caralho. Mano, eu falei que era pra nós vazar, mano. Você não quis, mano. E agora, Dom? Pra mim, deixa eu morrer. Pra mim, deixa eu morrer. Rapaziada, de volta aqui de novo na lenda do lobisomem. Mano, vocês já sabem, né, velho? A missão nossa aqui hoje é pegar ele de verdade. Beleza? Beleza, Vag? Toma um junto. A armadilha tá aqui. Vamos pegar esse lobisomem. É isso aí, Miguel. Vamos lá, Carlão? Mano, você viu que ele veio e montou a armadilha. Hoje, né, reuniu a tropa. Veio com mais gente. Vamos pegar, hein? Então, Ná. Ô, Rafa. Tô até confundindo os nomes que hoje é foda. Vamos de boa, viu, mano? Eu sei que você tá nervoso. Só vou te falar uma coisa. Hoje, se eu ver esse bicho, eu vou pular nele. Não, mano. Mas você ficou com nós, por isso mesmo? Não, eu não quero saber. É isso aí, Vagno. Eu tô revoltado, rapaziada. Como sempre. Toda vez esse bicho atacando, mano. Vamos fazer duplas, né? Porque a gente também, às vezes, não sabe onde que ele vai estar também. Mostra aqui pra rapaziada. Galera, a armadilha tá lá. A armadilha tá lá. Ela vai pôr esse pano. É grande o pano, ó. Grande. A hora que cair em cima do lobisomo, vai correndo e tenta segurar ele no estúdio, firmeza? Fechou, rapaziada. Ah, eu tô nervoso com o Rafa já, mano. Aquela vez. Não, Carlão. Vamos fazer assim, mano. Não adianta. Olha aqui, ó. Vai dar merda. E o outro tá aqui na retaguarda, beleza, Thay? Beleza. Vamos juntos. Vamos então, mano? Dá merda. Aquele dia ele atacou nós, mano. E hoje não vai ser diferente, não. Hoje nós vamos pegar ele. Vamos. Nós vamos correr, né? Não, mano. Vamos ter calma, né? Nem chegou lá, já tá fovou lá. Nós não vamos correr, não. Hoje nós vamos pegar esse lobisomo, né? Calma, mano. Vamos. Eu também, mas tem que fazer os trincelos. Mano, hoje eu não trouxe nada. Não trouxe arma, não trouxe faca, galera. Eu tô só com a lanterna e a câmera. Então, mano. Bora lá. Vamos fazer a amardilha. A amardilha tá pronta. Certo? Nós vamos jogar o pano e vamos conseguir pegar esse lobisomo é hoje, hein? Ó, escuta, hein, mano. Se nós armar lá e conseguir pegar ele, já sabe. Vamos pra cima de todo mundo. Não vai só um. Não deixar ele estampulir. É isso aí, mano. Hoje tem que ser o fim dele, hein? Hoje tem que ser o fim dele, Marcelo. Mano, olha aqui, ó. Fica de olho no Rafa, que o Rafa parece que tá nervoso. Então, mano, eu também tô achando isso aí, Marcelo. Fica de olho, senão ele vai fazer palhaçada. Viu? Ô, vamos ficar de olho no Rafa, mano? Que o Rafa tá meio assim. Não deixa ele sozinho, não, mano. Não deixa o Rafa sozinho, não? Calma, Rafa. Ô, Rafa, calma. Eu vou com você aí na frente. Pera aí, Rafa. Fica aí atrás aí, mano. Aí, ó, já tá fazendo o barulho dele, viado. Já vai pegar ele. Calma, parceiro. Calma, mano. Deixa eu falar com o Rafa. Fala no Rafa. Conversa com ele. Mano, não adianta, Rafa. Você vem desse jeito. Não adianta, mano. Aqui, você não quer pegar ele? Mano, hoje eu só tenho que pegar ele. Vamos devagar, mano. Você tem que estar com nós sozinho. Você não vai conseguir, porque o barulho é grande. Entendeu? Se ele não quiser nem mudar, demorou. Não, mano. Mas calma, você sabe. A armadilha tá aí na frente, não tá? Todo mundo tá nervoso por causa que ele já pegou muitos de nós, mano. Então não vai ser diferente hoje, mano. Aqui, mano. Vamos armar rapidão. Entendeu? E vai ser a armadilha. Ajuda a armar aqui rapidão. Vocês? Só segurar a duas. Ajuda lá. Cadê o pano? Levanta certinho. Calma, Rafa. Respira, mano. Você tá muito nervoso. Eu vou lá com ele. Toma aqui, mano. Eu vou ficar conversando com ele ali, mano. Não adianta ficar assim, ô Tais. Sabe por quê, mano? Já tá com ele uma vez e ele tá nervoso à toa. Meu Deus do céu. E aí, por aqui, esse bicho, mano. Sente o cheiro, né? É foda, mano. Já pega vazia com carne e coloca aí. Não, mano. Ele já perdeu dois parceiros. Ele me machucou. Toda vez que nós vem, tá acontecendo alguma coisa ruim. Nós tá correndo, mano. Não, com certeza, mano. Vamos armar ali, ó. Vamos armar. Vai armar aqui. Fica de boa. Vai dar tudo certo, mano. Coloca bem no meio. Bem no meio. Eu vou amarrar aqui. Vamos rapidão, mano. Rafa, eu tô doidinho pra pegar ele. Ele me atacou, mano. Você lembra disso. Mano, vamos rapidão. Eu quero catar ele mais quanto você também quer, mano. Catar esse lobo. Venha, tenha calma, mano. Pega o pano, mano. E coloca em cima pra nós enrolar. Isso, isso. Vai lá. Não quero nem saber, Vaguinho. Segurar aqui, ó. Vou eliminar pra vocês. Hoje você me chamou. Marcelo, é hoje, mano. É, mano. Aí, ó. Não vai conseguir pegar certinho. Hoje não vai pegar esse lobo. Mano, hoje eu não quero saber. Hoje eu vim pra calma. E aí, ó. Essa aqui é a nossa armadilha, né? Vai pegar ele hoje, certo? Aí, rapaziada. Pra vocês verem como é que tá ficando. Mano, ele vai cair certo. Tá aí certinho. Se agir sem a turma, eu não vou salvar ninguém, não. Não, mano. Não, 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 mano. Mas tá tudo junto. Tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo nervoso com a lobisomem. Mas isso aí é palhaçada. Deu certo, mano. Tá na sua arma. Na hora que a gente fica com o que não, a gente vê eles, mano. Vê esse lobisomem, a gente quer ficar em cima dele, né? Quer matar ele. Deu certo? Agora, mano, olha aqui, ó. Calma. O que ele vai fazer? Vamos ficar aqui de trás naquela moita e em silêncio, foi mesmo? Fechou. Vamos? Vamos. Vamos, Rafa. Tem de boa. Vamos, Rafa. Sobe, então. Você vai ficar junto comigo, mano. De boa. Vamos, então. Pode subir, né? Mano, ele vai ter que ficar em silêncio e tomar cuidado. Pode esconder ele. Vamos esconder ele de trás. Galera, entendeu como é que vai ser? Ele vai vir. Assim que ele puxar o prato com carne, vai cair em cima dele. E nós vai tá aqui e vai vir correndo pra tentar pegar ele. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos pegar, Rafa. Não, calma, doido. Calma. Aqui, vamos ficar aqui mesmo, ó. Aqui mesmo, aqui, ó. Olha aqui pra você ver. Como lá tem carne, ele vai direto lá. Ele vai direto lá. Não vai vir nem de nós. Você tava falando aqui, Marcelo, pro Rafa. Vamos ficar aqui, silêncio. Do mesmo jeito que ele tá com vontade de pegar o lobisomem, eu também tô, mano. É, mano. Então? Fiquei com hematomas. Graças a Deus eu fiquei bem, né? Não foi assim. Eu sei, mano, tô ligado. Mas é hoje, mano. Isso aí, Rafa, você tá com vontade de pegar o lobisomem mesmo, mano. Não janta, Rafa. Vamos agachar aqui todo mundo. Vamos ficar aqui. Bora, mano. Vamos ficar aqui. Qual lei, Thais? Mano, silêncio. Beleza? Deixa só uma lanterna pra ele não, pra ele não ver muita luz, mano. Deixa bem baixinho, mano. Cê sabe que ele é bastante ligeiro, mano. Apaguei a minha já. Eu vou ficar em silêncio, mano. Ó. Vai pegar ele, mano. Mano, não vai pegar ele. Mano, calma, mano. Não é assim, não. Calma. Não, mano, calma. Fica em silêncio, beleza? Eu vou encerrar aqui, rapaziada. Eu vou encerrar. Mas vai ficar aqui. Escutou barulho? Liga a câmera rapidão. Tem mais câmera aqui. Firmeza? Fechou. Firmeza, então. Mano, tá escutando barulho? Tô escutando barulho. Vocês, vocês tão escutando, gente? Calma, 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 calma. Acende a luz de um lugarzinho. Calma, não. Escuta, escuta, escuta. Não faz barulho, não, Rafa. Calma. Tá sem barulho, mano. Mano, nem demorou, fi. 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos. Olha, olha, escuta, escuta. Não, tô escutando. Ó. De novo. Não, faz barulho. Fica em silêncio. Fica em silêncio. Não, fica em silêncio. Vamos escutar. Ó, olha aqui, ó, Miquel. Se ele tiver lá, vamos todo mundo junto, hein? Vamos todo mundo junto, beleza? Aí, ó. Aí, Rafa, tá escutando? É ele mesmo, Rafa. Ela na armadilha. Ela na armadilha, caiu, viado. Vamos lá. Vamos lá. Calma, não. Não tem que ir todo mundo junto, não, já. Vamos lá, vamos lá. Tira o pano e já pega ele, mano. É ele, velho. Tá tentando sair, ó. Calma, mano. Ajuda lá, velho. Não deixa ele só... Tira lá, mano. Tira lá, mano. Ô, Marcelo, vamos, vamos, Marcelo. Segura. Segura. Mano, ela vai... Como é que ela vai deixar ele aqui? Calma, calma, calma. Ninguém mandou o cara esperar. Mano, eu falei pra vocês, viado. Eu vou embora. Sobe, mano. Vai embora, porque ninguém mandou segurar, parça. Mano, eu tô falando pra vocês. Sobe, cara. Eu falei, parça. Eu falei, ninguém mandou, mano. Aí, adianta o Rafa querer ir sozinho. Ninguém mandou ir, mano. Ninguém mandou ir, mano. O cara aqui tá ficando nervoso. Não, mano. Vamos tentar ajudar ele. Vou ajudar, não, filho. Já falei que eu não vou ajudar, mano. Mano, eu falei, tá vendo? E agora? Mano, isso vai dar merda. Eu já falei que ia dar merda, parça. E os caras vão ficar lá? Mano, eu não vou ajudar ninguém mais também, não, parça. Vamos lá. Sobe, Miguel. Tenta chamar seu irmão, mano. Ei, vamos. Par, vamos embora, vamos embora. Mano, não era pra ir só um, velho. Vamos embora. Carlos, calma, mano. Vamos ficar aqui. Mano, eu já falei, mano. Não, então vamos esperar pelo menos. O cara que faz o bagulho pronto e acabou, mano. Mano, vamos tentar descer, velho. O que que tá acontecendo lá, dono? Vamos descer, mano. Eu já falei. O cara quer fazer graça, quer ir sozinho, parça. Parça, tá difícil, tá, mano? O cara, o lobisomem já matou nossos caras. Aí, viado, ó. Não vou ajudar. Mano, aí tá subindo, ó. Não, não adianta desistir, Marcelo. Ele tá subindo? Vamos, meu doido. Esse viado, pegou ele lá, pô. Eu tô falando, mano. O cara quer fazer graça, o cara... Calou! Ó, Marcelo! O que aconteceu? Eu vou ajudar lá, mano. O que? Nós atiramos no lobisomem, ele fugiu. Fugiu? O rapa tá machucado, mano. Tá gravamente machucado, mano. Vamos lá, porra. Vai na frente, estacadoso. Mano, eu falei que isso tá merda, mano. Ajuda aqui, mano. Nossa, meu Deus. Olha isso aqui, mano. Mano, do céu. Mano, o que você tá arrumando? Rafael, do céu. Mano, eu falei, caralho. Mano, eu falei que era pra nós vazar, mano. Você não quis, mano. E agora, dois? Pra mim, deixa eu morrer. Pra mim, deixa eu morrer. Não, mano. Não é assim, meu. Calma. Não é assim, não. Não é deixa eu morrer, não, mano. Ele é um de nós, mano. Não é assim, não. Eu tô falando pra não descer. Mano, eu tô falando, viado. Viu que tá subindo a sua aí? Lá, ele tentou fugir. Tem que ouvir nós, mano. Aí, ele arrastou o pão, mano. Caramba, arrastou, mano. Ai, que... Ai, mano, ele tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho. Levanta ele, carnal. Só seguradoso. Ajuda ele por mim, mano. Sozinho não dá certo. Mano, que bagulho. Eu tô falando, velho. Caramba, toda vez, mano. Cuidado aqui, ó. Olha o que aconteceu com você, mano. Aí, galera. Eu tô falando com você que dá ruim, ó. Mano, ele machucou tudo, velho. Calma, velho. Calma, gente. Calma, mano. Calma, gente. Não adianta brigar, não, mano. Não adianta brigar. Mano, brigar não resolve. Mano, ele machucou tudo. Eu também, mano. Agora eu tô junto com o Carlos. Por mim, deixa eu morrer, mano. Não é assim. Segura ele. Vai atrás dele, mano. Segura ele. Calma, mano. Caralho, porra. Rafa, você tá todo machucado. Não quer ir atrás dele. Sozinho, mano. Sozinho, mano. Não, mano. Sozinho. Sozinho, Rafa. Sozinho, Rafa. Rafa. Vambora. Eu quero ele. Eu quero ele. Não, você quer ir. Vocês tem que ajudar também. Sobe, mano. Vamos subir, velho. Depois ele discute isso, mano. Agora é salvar ele. Ajuda ele. Sozinho não dá certo, mano. Não dá certo sozinho. Você tá passando mal, mano? Vai, sobe, mano. Tá todo mundo ruim, velho. Mano, o que será que aconteceu que tá tudo assim? Rafa. Meu Deus do céu. Aí, doido. Mano, eu falei, mano. Eu trouxe ele pra ajudar, mano. Ajudar, velho. Marcelo, eu vou lá pegar esse lobisomem. Não, calma. Agora é tentar salvar ele. Eu vou lá, mano. Não, vamos tentar salvar ele. Eu vou lá, Marcelo. Eu vou lá, Marcelo. Eu vou lá, Marcelo. Eu vou pegar esse lobisomem. Miguel, vem. Ô, Rafa, responde. Ô, mano. Marcelo, eu vou lá, Marcelo. Não adianta, Miguel. Vem por mim, mano. Vamos tentar só subir ele. Olha o que ele fez com o nosso parceiro, mano. Olha a cara dele. O lobisomem, olha a cara dele, porra. Marcelo, eu vou lá, Marcelo. Mano, ele tá machucado, velho. Muito sangue. Marcelo, eu vou lá, mano. Não, mano. Vamos tentar só ajudar ele. Foi a gota da água, mano. Aí o cara tá passando mal também, ó. Vamos. O que ele fez, mano? O nosso parceiro não dá certo, não. Eu vou lá, Marcelo. Eu vou lá, mano. Eu vou descer só. Não, não, não. Vamos ajudar ele aqui a subir, mano. Vamos ajudar ele aqui, mano. Miguel, vem, mano. Cadê o selo, opções? Vem, Miguel. Vamos subir aqui pra cima, mano. Não, mano. Eu vou atrás dele, mano. Ô, Rafa, você tá escutando nós, mano? Mano, ele tá tudo... Olha pra você ver. Isso tudo é sã, velho. Caramba, mano. Ele tá dando febre, Marcelo. Você que não tá, não, mano. Ele tá ficando muito quente, mano. Mano, sabe o que ele vai ter que fazer? Serra e vambora. Não. Ele vai ter que... Segura. Segura ele. Ajuda aqui. Calma, mano. Mano, eu vou ter que levar ele embora. E vocês ficam aqui. Vamos levar ele embora. Vocês ficam aqui, então, pra tentar pegar? Ô, Marcelo, eu vou atrás dele, mano. Então traz ele pra mim, só até aqui no carro. Vamos, mano. Levanta. Levanta, Rafa. Você consegue, né? Vamos, Carlos. Mas eu acho que eu consigo pegar ele. Eu vou atrás dele. Não, mano. Eu vou levar ele embora e vocês vão atrás. Beleza. Tá ouvindo, né? Vai levar o rapazão embora e vai atrás dele. Falei, rapaziada, que ia dar ruim, ó. Vamos lá, Rafa. Vamos embora. Vamos embora, mano. É melhor. Mano, só senta aqui, ó. Tá quente, mano. Senta aqui, que daqui eu consigo levar ele pro carro. Eu vou atrás dele, mano. Mano, vocês fazias? Vai, Carlos. Eu vou atrás dele, mano. Eu quero ir com essa doze. Eu vou arrebentar ele. Toma. Não vai ninguém sem nada, mano. Mano, vamos, vamos. Você vai lá, Vago? Eu vou lá. Segura aqui. Mano, querendo ou não, mano. Eu também vou lá. Eu já avisei que você ia palhaçada, rapaz. Você é que eu fico aqui com o Rafa? Porque ninguém mandou ele ir. Você fica? Não, beleza. Mas ele é da equipe, mano. Vamos, vamos. Ninguém vai descer. Eu vou pegar ele, mano. Eu vou pegar ele, Marcelo. Vocês têm que ir com calma. Mano, tem que ir junto, mano. Tem que ir junto, mano. Se vocês não quiserem ir junto, eu vou, mano. Não, Ninguém, ó. Ninguém, ó. Escuta. Não, mano. Ah, escuta, mano. Vocês vai aqui, ó, com a câmera. Vai vocês tudo. Eu vou ficar com o Rafa. Só que vocês têm que ir de boa. Se fizer errado igual ele fez, vai acontecer pior. Mano, eu vou pegar esse lobisomem, mano. Firmeza? Firmeza, então, mano. Tchau, tchau, tchau.